Entro em transe e se canto Desgraça vira encanto Meu coração bate tanto Sinto tremores no corpo Direto e reto, suando Gemendo e resfolecando Eu me transformo em outras Determinados momentos Cubro com as mãos o meu rosto Sozinha no apartamento Às vezes eu choro tento Já logo quando levanto Tem dias fico com medo Invoco tudo que é santo E clamo em italiano Eu me transmuto em outras Determinados momentos Cobro com as mãos o meu rosto Sozinha no apartamento Eu vou voando, voando Não passo de louca mansa Cheia de tesão por dentro Se rola na face o brando Deixo que rola e pronto Meus males é o mesmo espanto Eu me transformo em outras Determinados momentos Cubro com as mãos o meu rosto Sozinha no apartamento É pelos poucos que vivo Seguindo o meu destino É tudo este menino É muito mais do que isso É bem maior que aquilo Sereia, eis minha sina Eu me descubro em outras Determinados momentos Determinados momentos Cubro com as mãos o meu rosto Sozinha no apartamento Entro em transe secando Às vezes eu choro tanto Vivo voando, voando É pelos poucos que eu vivo 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 É por aqueles poucos que eu vivo É porULL É pelos poucos que eu vivo É pelo menos É por Tyr É pelo menos SegBS